O PSDB entende que o deputado Janinho fez um excelente trabalho, aliás, se iniciou no Senado com o senador Tasso Gereissati. O problema do saneamento do Brasil é um problema trágico, mostra que o atual modelo não atendeu e não vai atender as pessoas que mais precisam. E tem também um debate equivocado, quando se fala que, ah, quem é que vai bancar as cidades pequenas? Olha, quem falar isso está querendo que a pessoa pobre da grande cidade banque a pessoa rica da pequena cidade. Esse subsídio cruzado, ele mascara a eficiência a ponto que o cidadão não sabe mais quanto ele está pagando pela água, quanto mais ele está pagando pelo seu esgoto. Qual a melhor forma de fazer isso? Com bastante transparência. Vamos licitar, vamos deixar público para que as melhores empresas, quer sejam públicas ou privadas, ofereçam o melhor serviço ao melhor preço. Nada melhor que a transparência para que a gente possa tirar esse déficit de saneamento do Brasil. Por isso, o PSDB encaminha sim ao relatório do deputado Geninho.